Chama o galo cego aí! Ihuu! Minha vó comprou um galo, minha vó comprou um galo Minha vó comprou um galo, minha vó comprou um galo E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego É, vocês não podem ficar perto um do outro não, né Pirulio? Não, fica a distância aí Você não quer amizade, de jeito nenhum Aí, fica pra lá, fica longe dele Aí, molhou todinho Ah, cachorra, você a gente sabe ser amigo Pô Senta aí, fica pescando na tua quietinha Deixa Pirulio pra lá Pirulio fica perturbando aqui Esse vaqueiro de corno tem o cavalo pra dar banho no rio Por que ele não tá no outro dia? Não tem o cavalo que o cavalo tá pescando Como é que ele tá pescando o cavalo dentro do rio, Nathim? É, você senta pra aí, Nathim? Deixa quietinho, fica quietinho aí com ele O cavalo vem pra passar o final de semana sossegado Negócio organizado Tu vem perturbar aí, fica um corno pequeno E aquele corno do vaqueiro do cavalo dentro do rio Com essa grita aí, como é que ele vai pegar o peixe, Nathim? Oxe, oxe, oxe Nathim, quando tu joga assim O avaro com o anzol Tu lembra, Nathim, daquelas tuas pescarias, Nathim? Lá no Rio Canandá Hum? Lá no Rio Canandá Bom, né, Nathim? Lá no Rio de Bobeiro que eu peguei uma piaba ali Que eu vou dizer um negócio a tu A gente trouxe pra semana santa lá em casa Tá aí, doido Poxa, é tudo demais, Nathim Trouxe pra quê? Semana santa E foi a vila todinha com o meu peixe Hã? A vila todinha Quase seiscentas pessoas Quase seiscentas pessoas? Não Ô, Nathim, ele fica de longe, Nathim, pescando Vocês tem que ficar longe do outro Ele tem que desaparecer de perto de mim Vai lá pro lado, Nathim, olha Deixa aquele filho de rap*** lá Ué, ele fica pescando lá, né, Nathim? Só assim, né? É, dele ele lá Hã? O cara mata uma p*** dessa A polícia já prendeu o cara Tá dando chuchada? Poxa Tá Isso é peixe grande, viu? Ele fica aqui mirando de longe Ninguém sabe por quê, viu? Olha pro lado pra tu ver Não é? Não é? Tu lembra a tua história de pescador, Nathim, do teu tempo, né, Nathim? Ou não lembra? Oxe, tá de olho Pescava demais, né E o papai E o papai a gente pescou muito no açude, viu? Eu vou ali perto dele, ver se ele pegou algum peixe, hein? Vai, vai, deixa eu quieto Hã? Deixa eu quieto aqui, vai de morar Você pegou algum peixe, né? Ele pegou É melhor ficar aqui, então, né? Não, eu vou ficar por aqui, eu vou lá perto Vai lá gorejar ele Se tu vai, não vai pegar peixe aqui, não Ficar gorejando ele é melhor do que eu aqui Hã? Depois que chegasse, não deu um peixe, olha Tá beliscando mesmo Beliscando E aí, filho, sabe alguma coisa? Aqui, tá saindo lá, não É? Vamos guardar ali, que o senhor não tá saindo Ei, ele tava jogando praga em tudo ali Tu acredita? Ele tava jogando praga em tudo ali Pra tu não pegar nenhum peixe Nenhum peixe? Ele tava gorejando ali Ele tava gorejando ali, ele Já viu esse cara? Já viu esse cara pegar peixe o outro gorejando assim? Não pega não, pô De jeito não Pô, filho, eu tive uma ideia E aí? Olha como ele tá, né? Olha De costas, quando ele te vira baixadinho Tu chega... Ele não jogou teu dedo água Tu chega por trás e dá-lhe o troco É mesmo? Né? Deixa eu pegar roubada Eu vou ali tapear ele e te chamo Pato que é da roubada Eu vou ali tapear ele e te chamo Quando ele se acorporar Tu chega pra trás e dá-lhe Vai, vai, vai Eu vou descontar agora Vai Sai alguma coisa, né? Nada? Nada Filho, ele tá gorejando de lá Ele é doido Por isso que tu não tá pegando peixe Não, deixa ele rir pra cá não Não tá jogando praga Pô, não pega Foca no teu Foca no teu Foca no teu Foca no teu anzol aí Foca no teu anzol Não vem pra cá não Deixa ele pra lá Deixa eu ver se ele pega o peixe dele pra lá Pera aí Tá ajeitando aí Olha aí Olha aí Olha aí Vai Jogue Jogue Vou ficar filmando aqui Que é pra mostrar ao povo Que tu pegar Que não é mentira Vou ficar aqui filmando, viu? Fica aí Pode passar uma hora aí Fazer um cabelo Peixe lá E faz ele Cabeça de peixe do cão Agora Agora Leandro disse que ele passou a tarrafa aqui Outra Por isso que Nem 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 Que foi? Pô o peixe Calma Não é calma 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 Que foi Leandro Calma Vou matar Calma Eu vou matar Calma 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 Eu vou matar Pô o peixe Eu vou matar Calma Calma Eu vou matar Calma Leandro Calma Não Ele é uma criança Arrumpa! Caramba, safada! Arrumpa! Arrumpa! Deixa ele, Netinho! Deixa ele! Deixa ele, Netinho! Arrumpa! 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 Pegou! Arrumpa! 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 Vai aqui fora! Arrumpa! 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 Ô Netinho, não foi por querer não, Netinho! Ele tupicou, bicho! Eu vi! Vambora! Vambora! Netinho! Netinho! Se eu ficar aqui, eu mato ele, Leandro! Leandro, se eu ficar aqui, eu mato ele! Netinho! Ô Leandro, ele tupicou, não foi não! Vambora! Se eu ficar aqui, eu mando ele para o inferno! Eu quero que ele se lasque! Ele tupicou, Netinho! Ele tupicou, ia caindo por cima de tu! Eu vi, pô! Ele levou uma topada, bicho! Eu vi! Ele tupicou, levou uma topada, ia caindo por cima de tu, Netinho! Não existe isso! Vai para onde agora? Vambora! Para onde? Vai para onde? Vambora! Para onde? Vai para onde? Vambora! Para onde? Vambora! Vai para a casa do caralho! Vambora! Ô, vaqueiro! Ele levou um tupicão, uma topada, ia caindo! Foi mesmo, Netinho! Ele ia caindo por cima de tu, Netinho! Foi não, bicho! Eu estou dizendo a tu! Ele não faz isso não, pô! Ele não faz isso não, pô! Não faz um caralho! Apesar que tu jogou ele dentro d'água! Vambora! Ele não fazia isso não, pô! Vambora! Ele não tem força para isso não, Netinho! Tu vai... Oxi! Oxi! Tu vai para onde? Pescar mais na casa do caralho! Tão boa pescaria que estava, bicho! Tão boa, uma miséria! Vai para onde agora? Para a casa da tua mãe! Faquinha da tua mãe! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Tu vê que tu armaz, o cara mata o filho de rapaz... O cara vai ignorar! A polícia vai... Vamos prender! Que deu no menino de menor! De menor um pau! Revescar mais não? Velha a cara de rapariga! Pitoquinha! Cadê o teu chapéu? Revescar mais, não vai deixar o chapéu, é? Se molhou todinho, não foi, bicho? Que... Que topada pililinho levou, Netinho? Eu vi, Netinho! Que topada não? Foi uma topada, pô! Não deu de propósito! Foi uma topada não, vaqueiro? Sim, não, sim, rapaz! Vai te p****** aqui! Ei, rapaz! Vai te p******! Vai te p******! Vai te lascar! Ele tropeçou, bicho! Ele cai no chão de tudo! Vamos embora! Vamos embora! Está para onde? Vamos embora! Oxi! O menino atropicou! O cara gosta dele! Ele é um cara legal no Instagram e no Youtube! Ó! Olha o chapéu! Bota chapéu, bota chapéu! Se eu levar! Está vendo que não presta ninguém aqui não! Nenhum, né Netinho? Não presta ninguém! Eu disse que não viesse! Ninguém, presta não! Simbora! Então bota simbora, né? Bora! Bora, simbora! Não sei se eu bota... Não, não, deixa ele ser... Eu não sei se eu bota... Deixa eu botar para gravar aqui! Manda o povo compartilhar, Netinho! Dá o like aí... Compartilhar um c******! Compartilhar uma fiúra, pô! Compartilhar um c******! Bota barame de c******! Diga com essa porra! E o like? Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá! Lá, lá, porra! Tomei um... Tomei um copo d'água do americano! Daquele grandão! Tomei um... Tomei um copo d'água do americano, daquele grandão! Oxi! 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 Vamos simbora então, né? É, claro! Para casa? Vamos para casa? Vamos para casa? Não! Com a... Com a... Com a... Com a... Vamos parar! Vamos parar aí, ó! Amará! Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo. Minha avó comprou um galo Minha avó comprou um baguio e pega o galo, pega o galo, pega o galo, cego e pega o galo, pega o galo, cego